Quem são as três mulheres de Alceu Valença em La Belle de Joux? Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, La Belle de Joux La Belle de Joux foi lançada em 1991 no álbum Sete Desejos, mas a ideia vem muito antes, em 1986, quando ela estava na França em um bar e uma mulher linda se aproximou e perguntou pra ele O que você faz? E ele disse, sou poeta. E ela respondeu, então me faça um poema. Mais tarde, o compositor descobriu que a moça era Jacqueline Bisset, uma atriz britânica super conhecida nas décadas de 60 e 70. Surpreso, ele começou a fazer o poema, a letra sobre os olhos azuis de Jacqueline e também quis fazer uma homenagem a ela citando um filme que ela supostamente tinha estrelado, chamado Belle de Joux. Escrevendo a letra, ele lembrou de uma menina que ele adorava e que dançava balé na praia de Boa Viagem, no Recife. Ele uniu as duas mulheres na composição. Depois que a música estava pronta, ele percebeu que o filme Belle de Joux não tinha sido estrelado pela Jacqueline Bisset, mas sim por Catherine Deneuve, outra atriz que ele admirava. De forma bonita, engraçada e confusa, la Belle de Joux se tornou uma música para três mulheres de Alceu.